E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o 85, se eu acho que era inscrito no canal, percebeu que o canal não chama mais quero ler, mas eu não... Preocupa, não se preocupa que eu não vou trocar, não vou deletar hipóteses em alguns vídeos antigos do canal. Eu não sou babaca a esse ponto, a esse tipo. Eu vou deixar os vídeos antigos do canal, do canal que falava sobre livros, sobre diversas coisas, mas eu quero dizer que o canal mudou de ponto, mudou de jeito. Por que ele mudou de jeito? Eu vou explicar algumas bases. Bom, agora eu vou focar a minha vida até então agora de concurseira, que está iniciando, já iniciou basicamente, a concurso, a carreira militar, mais precisamente. Então, esse canal agora vai ter foco para isso, para concurso militar, mais precisamente para a ESA e para a Escola Preparatória de Cadetes, a SPSEX. Então, agora eu vou botar vídeos aqui no canal falando sobre as minhas rotinas de estudo, o que eu mais dedico, os resumos que estão ali atrás. Então, são várias coisas que eu vou dedicar a esse canal agora, como também várias coisas falando sobre qual curso que vale a pena fazer, não lá dentro da SPSEX, mas qual curso preparatório para poder fazer a prova da SPSEX, no caso. Se você também aqui veio por algum grupo, ou algum grupo mesmo lá do curso online que eu estou fazendo, com o coach Malta Malau, o coach militar, vem aqui, fala nos comentários, e é isso aí. Só estou avisando aqui, dando uma passadinha rápida mesmo, avisando porque mudou muita coisa aqui, porque ainda não está com a foto de livros, a do... não está com a foto de livros o canal. Só estou explicando isso mesmo para vocês agora. Se vocês quiserem escutar minhas experiências, as minhas rotinas de estudo, meu cronograma, só falar aí e com certeza eu vou trazer aqui para vocês. Tudo bem? Tranquilo? Show? Valeu!